João Carlos Valim, técnico do Velo Clube, há um ano e dez meses no comando do Rubro Verde, levou a equipe da última divisão para o Campeonato Paulista da Série 2 e já garantiu a equipe na segunda fase da Copa Paulista. João Valim, prestes a completar 100 jogos pelo Velo Clube, são 46 vitórias. Como que foi para chegar até aqui, João? É muito trabalho, muita dedicação com o clube, comprometimento com o clube, então essa é uma das fórmulas da minha comissão, quando a gente assume um clube, você tem que se comprometer com o clube direto e trabalhar, muito trabalho, muita organização e dedicação com o trabalho, com o clube direto, isso faz com que você consiga os resultados positivos, você fica mais próximo de corrigir alguns defeitos da equipe, então faz com que a equipe está sempre se acertando, conseguindo essas vitórias e consequentemente os acessos. Quando você chegou para a disputa do Campeonato Paulista da segunda divisão, tinha muita desconfiança para o par da torcida, porque o Velo vinha de vários anos sem sucesso na segunda divisão, como que foi para conquistar a confiança da diretoria e principalmente da torcida, João? É, toda a equipe que você pega, como a do Velo estava há muitos anos, que não passava nem da primeira fase, então vai acostumando o lado negativo, vai acostumando a torcida, vai acostumando a própria diretoria, que desacredita, que será que é mais um ano que nós não vamos passar da primeira fase, toda essa coisa negativa, esses fluidos negativos, ele fica, até você conseguir resgatar a credibilidade da torcida, da diretoria, é difícil, principalmente o primeiro ano, quero ver ganhar a próxima, você ganha uma, desconfia que você vai perder a próxima e assim sucessivamente, só que com muito trabalho, eu acho que a gente vai conseguindo passar de fase, melhorando jogo a jogo e cada vez corrigindo mais, melhorando a equipe cada vez mais e consequentemente você vai melhorando, vai subindo, as pessoas começam a acreditar, falam, acho que dessa vez vai, já começa a mudar, acho que dessa vez vai e aí você consegue passar, aí pô, dessa vez vai e assim a gente vai conquistando esses acessos aí. E não é diferente das outros lugares que eu passei também, que eu consegui, os acessos que eu consegui, também eu peguei tudo desacreditado, tudo, né, naquela desconfiança enorme, tanto da torcida, né, diretoria às vezes alguns acreditam porque te conhecem, traz você porque conhecem você, sabe do seu trabalho, né, já viu você trabalhando, então às vezes acreditam, mas a torcida já não te conhece direito quando você chega, então fica realmente aquela desconfiança, né, vários profissionais que passaram e alguns não conseguiram, então fica aquela desconfiança, mas graças a Deus a gente já, isso aí já é uma pedra, já pusemos uma pedra em cima disso, hoje eu tenho uma torcida que ela joga junto com a equipe, né, do começo ao fim, a equipe é uma torcida que faz parte do nosso planejamento, né, pra remar do mesmo lado, como a gente falou desde o primeiro dia, que tem que todo mundo remar do mesmo lado, pro barco, né, chegar no seu objetivo, então é isso que tá acontecendo no Velo hoje, conseguimos dois acessos, estamos aí líder da Copa Paulista, né, terceira competição que nós estamos fazendo bem, né, e estamos nos preparando também pra Série A2 do ano que vem, fazer um trabalho bom pra que o Velo consiga esse sucesso que tá tendo. João, nessas 96 partidas, eu gostaria que você falasse o momento mais difícil e o momento que você sentiu que o trabalho tava dando certo e que o Velo e o seu trabalho estavam no caminho certo. É, no comecinho da segunda a gente tinha, assim, a gente sentia que ia ser difícil, né, pelo campeonato, porque é um campeonato cumprido, é um campeonato que começa, vai até o final do ano, são cinco fases, você lidera uma fase, não quer dizer nada, na outra fase você entra zerado, começa tudo de novo, e são cinco vezes que você faz isso, então é muito difícil essa fase aí da segunda. E na três, quando nós estávamos já pra decidir o acesso, que era um jogo onde a gente precisava ganhar de um a zero pra você passar, né, você tinha que ganhar o jogo de um a zero pra você subir, ter o acesso. Começamos perdendo o jogo com um pênalti, aquele momento foi muito difícil, né, que é um momento triste pra gente, sabendo que você precisa ganhar de um a zero e você toma um gol de pênalti, né. Aí, graças a Deus, conseguimos reverter e correr atrás do resultado e conseguir a vitória e o acesso também. E hoje, João, qual que é o objetivo? Claro que o Velo tá disputando a Copa Paulista, mas tem como não pensar na Série A2? É, a gente pensa na Série A2, tanto é que nós estamos fazendo um trabalho de um ano, não é só a Copa Paulista. A Copa Paulista, lógico, faz parte, a gente quer chegar, vamos fazer um trabalho, fazer de tudo pra chegar na Copa Paulista, mas é um trabalho já de um ano, é um planejamento de um ano. E aqui,